E não é somente a sua casa que deve estar sempre linda e bem arrumada. Saiba que você também merece e muito, hein? Então, vamos falar de moda? Já que esse é um assunto que não sai da cabeça da mulherada. Rodô! As mulheres antenadas em moda sempre procuram uma peça de arrasar. Seja com uma roupa diferenciada ou com um acessório que vai mudar totalmente seu look. Sempre buscando novidades e inovações, a Ering vem com tudo nessa estação de primavera-verão 2013. Com muitas novidades e coisas diferentes pra você. A tendência dessa coleção de verão 2013 da Ering são as sarjas color. Com cores fortes ou mais suaves. A variedade de tons de sarja promete acender os looks mais casuais e ainda ousar os looks mais modernos. E é isso que eu vou conversar com a Fernanda aqui da Ering. Bom, Carol, a tendência do verão 2013 vai estar nas cores fortes, tanto no liso como nos estampados. O que a gente pode dizer nesse estampado? A gente vai ter muitas flores, paisagem, borboleta, joaninha e também com efeitos fotográficos que vai estar fazendo a diferença na coleção de verão 2013. Legal, Fernanda. E aqui a gente vê muito colorido mesmo. E as sarjas, vem também nesses tons assim coloridos? Que peças que vão vir em sarja agora pro verão? Vão estar vindo calças, shorts, bermudas, palitos, tudo na sarja e tudo nos tons fortes. Fernanda, e pras mulheres, essa campanha do básico nada básico da Ering, o que que vem de diferente? Já que tá falando que não é básico. Bom, o que vai estar assim colocando bastante em foco vai ser as cores fortes, né? Desde da camisetinha, da camisa, da polo, fazendo o diferencial, destacando mesmo. E nos acessórios femininos, no caso, o que que ele vem com tudo assim nesse verão? Dos acessórios eles vão estar vindo também em tons coloridos, né? Pra estar chamando bastante atenção. Tanto umas vai estar com um tom mais neutro, com mais fortes. Outro não, já vai estar chegando pra chegar mesmo. Pra você que tá buscando algo diferente pra esse verão, mas ao mesmo tempo básico, vem aqui e aproveite essa campanha do básico nada básico aqui da Ering Store. Tchau, tchau.